Obrigado, professor Campo Longo. Eu queria agradecer ao senhor e ao Lucas e ao Marco por esse honroso convite. É a minha primeira vez não só na Universidade de São Paulo, mas na Faculdade de Direito. E é uma oportunidade entre poucas de, no fundo, discutir a teoria do Luma. Curiosamente, eu encontro mais oportunidades desse tipo no direito do que propriamente na sociologia brasileira, que ainda recepcionou, a gente conversava sobre isso agora mais cedo no café, que recepcionou o Luma ainda... Não recepcionou o Luma, sequer faz leituras ainda. A gente pode dizer que o direito já passou de uma fase de recepção para uma fase de... Desculpe, professor, mas aqui está desligado. Ah, sim. Exato. Então, é uma oportunidade única e o convite que me foi feito, já com o tema do seminário, algumas possíveis relações entre teoria crítica e a teoria dos sistemas, e eu fui pedido para falar aqui sobre o sentido da crítica em Luma. E, no fundo, eu vou trabalhar aqui questões que eu desenvolvi e trabalhei de modo preliminar na minha tese de doutorado, que foi uma tese onde eu procurei articular, procurei construir uma teoria sistêmica da desigualdade, tentando juntar aquilo que eu considero alguns fragmentos de teoria da desigualdade na sociologia lumaniana, e parte dessa reflexão consistiu também na discussão sobre o lugar da crítica na teoria sistêmica. E eu vou focar aqui hoje na crítica, em algum sentido já mapeados, que a ideia de crítica e, sobretudo, as reflexões críticas do Luma sobre a teoria crítica, já amplamente mapeados por essas reflexões mais recentes, mas eu vou dar um passo em direção ao tema que eu trabalho, que é buscar a relação entre criticidade social, ou aquilo que a gente mais precisamente poderia chamar de comunicação crítica, e a diferenciação funcional. Lançando um questionamento que há muito tempo, compartilhando com vocês aqui, no fundo, um questionamento teórico, que eu já me faço há algum tempo, e eu já digo, é possível encontrar na teoria dos sistemas, e especificamente na teoria da sociedade funcionalmente diferenciada, elementos de uma criticidade social imanente, e aí especificamente falando de uma criticidade social imanente como um atributo da sociedade moderna funcionalmente diferenciada. Portanto, eu vou focar aqui na relação entre diferenciação funcional e crítica, intuindo que é possível, fazendo um pouco o exercício de usar luma contra luma, que é o que eu, no fundo, tento fazer desde a minha tese de doutorado. Eu sou um lumaniano meio tardio, assim, né? Comecei a estudar luma no doutorado, eu não sou um especialista, não sou um cristão novo, como se diria. E o luma contra luma não é uma traição ao luma, né? O luma é o autor, pelo menos, de duas fases, e alguns dizem que de três fases, né? Uma terceira fase inconclusa, aonde justamente esse potencial crítico e autocrítico, sobretudo da teoria, está lá depositado e pouco desenvolvido. Na leitura que eu faço do luma, portanto, a gente vai tentar desenvolver o que seria a possibilidade de uma criticidade social imanente, ou seja, ela não é uma criticidade externa, ela é uma negação, é uma comunicação crítica, uma comunicação que nega estruturas sistêmicas, que nega o caráter necessário de estruturas sistêmicas, uma comunicação que problematiza, como diria a Helena Espósito, o caráter necessário das definições de normalidade, como uma propriedade dos próprios sistemas. É de luma a própria tese de que a autonomia operativa dos sistemas funcionais consiste, entre outras coisas, na internalização da sua própria negação. E, a meu ver, aí está, no fundo, o grande caminho, ou o melhor caminho, de uma criticidade, de uma possibilidade de conceituar, sem combinação, com os próprios conceitos da teoria dos sistemas, aquilo que seria uma criticidade social imanente, uma criticidade social que consiste em nada mais do que comunicações internas aos diferentes sistemas, no direito, na economia, na política, que articulam padrões normativos intrasistêmicos, isso é anti-lumaniano, à primeira vista, vou tentar demonstrar que não necessariamente é, articulam padrões normativos intrasistêmicos, e dispondo com isso, daquilo que, na teoria crítica contemporânea, por exemplo, em Axel Hornet, se costuma chamar de padrões imanentes de crítica social. Ou seja, a semântica sistêmica, os programas sistêmicos, elas constroem, não só a internalização da negação nos sistemas, mas também, com isso, uma dinâmica de criticidade cotidiana, e pervasiva. Bem, eu começo mapeando, retomando brevemente, duas observações que, a meu ver, são as mais estabelecidas nessa discussão mais recente sobre os sentidos da crítica em Luma. Primeiro, a clara antipatia, eu diria, de Luma, não só antipatia do ponto de vista pessoal, mais teórica, pela tradição, como ele diz, burguesa de crise crítica, que culminaria na teoria crítica. Que, em resumo, ele classifica como uma tradição que não trapaça o status de uma observação de primeira ordem. Eu creio que isso não é necessariamente, não é totalmente justo, eu acho que, em vários momentos, é possível encontrar essa observação de segunda ordem, em adorno, mas não vou entrar nisso. Vamos considerar que a tradição da teoria crítica realmente fica nesse status de uma observação de segunda ordem. Na medida em que ela não coloca no centro da sua tarefa, a autologia. Ou seja, a tarefa de refletir sobre as suas condições de possibilidades e os seus limites. e, portanto, sobre o caráter imanente e a perspectividade da própria teoria crítica. Observando a si mesmo como uma observação, entre outras, inclusive como uma observação crítica, entre outras. que não são teóricas, necessariamente. Um segundo sentido da crítica em Luhmann, menos, e aí sim, um sentido que nós podemos dizer, e a literatura tem colocado com uma certa, eu diria, cautela e sistematicidade como um elemento interno da teoria crítica. Há um elemento crítico na teoria de Luhmann, que às vezes ele nomeia como crítico mesmo, como faz na sociologia do risco, na própria sociedade da sociedade, que é a ideia de autologia. Ou seja, a ideia é mesma de que qualquer observação social reflexiva, e a sociologia não pode, como parte da sociedade funcionalmente diferenciada, da reflexividade dessa própria sociedade se exime disso, observar a si mesma, não obviamente anulando, como Luhmann estabeleceu ser impossível, os pontos cegos, mas desdobrando os paradoxos e, sobretudo, adotando, ao fim e ao cabo, aquilo que a literatura recente tem estabelecido como um hábitus luhmanniano da insegurança teórica. Ou seja, a ideia é de uma teoria dos sistemas que é ao mesmo tempo pretenciosa, mas ela é ao mesmo tempo humilde, ela é ao mesmo tempo pretenciosa e humilde, na medida em que ela relativiza, ela observa a sua própria posição, ela internaliza a sua própria posição e, como consequência, como caudatária da própria tradição iluminista. A ideia luhmanniana de um iluminismo sociológico, de uma decantação do iluminismo, não é, de modo algum, uma negação do iluminismo, mas podemos dizer que é um outro lado da forma semântica e iluminismo, crítica do iluminismo, que seria a própria sociologia, ao refletir sobre as condições de possibilidade de uma observação dentro da sociedade, mas ao mesmo tempo distanciada, porque é uma observação possibilitada pela diferenciação funcional, que ao criar, constituir diferentes âmbitos sociais, cria a possibilidade de um distanciamento. Na medida em que você observa a sociedade de um sistema funcional específico, como são todas as observações, se tem a possibilidade de um distanciamento que é quase que sinônimo de uma observação crítica. ela dá quase todas as condições suficientes para uma observação crítica. Foi, inclusive, o título da tese de doutorado Distanciamento Crítico do João Paulo Bachur, onde, na verdade, ele defende essa tese para o viés marxista. Então, cabe à sociologia em primeiro lugar encarar a crítica como autologia, como autocrítica e como descrição de segunda ordem, como observação de segunda ordem. Isso, Eva Luhmann, apropor a substituição do conceito de crítica, ou seja, a tarefa que a teoria crítica se propôs a realizar, segundo Luhmann, poderia ser levada numa outra direção e melhor com a ideia de observação de segunda ordem, que não só permitiria uma autoreflexão, uma autocrítica da própria comunicação crítica, seja ela sociológica ou não, mas também a possibilidade de observar como observadores, não através de teorias, não através de dogmática, não através de teorias reflexivas, mas através de comunicações práticas promovem a crítica. E aí o Luhmann é claro ao dizer que a crítica, que a negação, que a possibilidade de apontar, de recusar, de adotar aquilo que ficou conhecido como uma atitude crítica, é rotina na sociedade moderna. Então, observar negações é o métier, é um dos elementos que compõem o métier cotidiano da teoria dos sistemas. Contemporaneamente, nas reflexões contemporâneas, essa ideia de observação de segunda ordem ganha em concretude, a meu ver, com o conceito de contingência e com o conceito de observação da diferença entre normalidade e desvio, que a Helena Espósito, uma das poucas mulheres que representa a teoria luhumaniana, a gente estava discutindo isso mais cedo, coloca, e eu adoto aqui a perspectiva da Helena Espósito para passar, então, para a segunda fase, para a segunda parte da minha fala. Para a Espósito, a teoria dos sistemas não precisa de dialogar com a teoria crítica para realizar uma tarefa que seria crítica. Portanto, na linha que eu estou adotando aqui, não é necessário uma combinação, basta, talvez, uma mera irritação. É a tarefa da teoria dos sistemas desde sempre, segundo o Espósito, observar a contingência das estruturas sociais. e, sobretudo, das estruturas sociais que conseguem se estabilizar e assumir o caráter de normalidade, de naturalidade, de naturalização, aquilo que na sociologia crítica a gente apreende com termos como naturalização, reificação, enfim, a ideia de que uma estrutura social, que uma expectativa, não é mais observada enquanto uma expectativa construída, mas sim como a única alternativa, a alternativa normal de orientação, de programação de um sistema, como sistema jurídico, ou sistema econômico, ou político. A teoria dos sistemas, na medida em que coloca a operação dos sistemas, o caráter operativo dos sistemas como o conceito sociológico fundamental, a partir da virada autopoética do Luma, e, em segundo lugar, o conceito de estruturas, ela, a meu ver, deixa muito claro o caráter contingente de qualquer estrutura social. Aliás, na teoria de Luma, o mundo social é todo ele contingente, inclusive, aquilo que, da perspectiva imanente dos próprios sistemas, e do como que se observam o ambiente a si mesmo, aparece como não contingente, como necessário. Passando, então, à segunda parte. Na leitura que eu faço da teoria da diferenciação funcional de Luma, que eu faço não apenas da minha cabeça, mas inspirado em alguns lumanianos como o Armin na CI e o próprio Stichweb em algumas passagens, a diferenciação funcional pode ser de forma mais precisamente caracterizada como a inversão de importância entre as dimensões do sentido comparadas com sociedades estratificadas. Em sociedades estatificadas, como as estamentais ou de castas, aquilo que o Luma chama de dimensão social, a própria diferença, portanto, entre nobres e povo comum, tem a primazia, e isso significa o próprio primado da diferenciação estatificada. Em toda comunicação social, o que precisa ser estabelecido em primeiro lugar, primariamente, é com quem se está comunicando, quem são é 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 na sociedade funcionalmente diferenciada, o que se deve estabelecer primeiro é do que se trata, de que tipo de comunicação, jurídica, econômica, política, grupos sociais, pessoas, portanto, relações de desigualdade, são secundários, enquanto formas de distinção e diferenciação da sociedade, porque a dimensão social é secundária, primária torna-se a dimensão objetiva, a dimensão mesma da diferença entre os sistemas né, e os seis ambientes, aquela conferida, portanto, pela pelo caráter diferenciado dos códigos, né, Luma é muito claro a esse respeito, ao estabelecer que do ponto de vista imanente, ou seja, da perspectiva do observador e aí o do observador os sistemas funcionais e a própria sociedade enquanto o conjunto né, dos sistemas funcionamento diferenciados na modernidade, tudo é contingente, no entanto, é, não ao mesmo tempo. da perspectiva do, do, de todos os sistemas funcionais, a perspectiva de qualquer comunicação jurídica, por exemplo, a diferença entre licitude e licitude, ela, ela não, ela pode ser contingente do ponto de vista da teoria do direito, das teorias reflexivas que consideram que essa diferença é que o próprio código do direito se constitui contingente, de modo contingente ao longo da história, mas do ponto de vista de quem está operando no sistema e não é contingente. Luma é muito clara, a diferença ela tem que ser tomada como uma referência necessária. Eu poderia radicalizar essa formulação do seguinte modo, os sistemas precisam naturalizar os seus códigos. Eu formulei do seguinte modo na minha tese de doutorado, se nas sociedades estratificadas a diferença social hierárquica entre nobreza e povo comum era uma necessidade cosmológica atemporal, porque reflete a própria temporalidade extra-mundana que informa e orienta a temporalidade mundana, portanto, não havia posição dentro do mundo, dentro da sociedade para criticar, para observar, já que o monopólio descritivo religioso assegurava essa impossibilidade, essa necessidade como contingência. Na sociedade moderna, nós não temos uma cosmologia unificadora, e portanto, nós não temos nenhuma referência sistêmica necessária intra-sistêmica, valha para todos os sistemas, uma sociedade poli-contextural, funcionalmente diferenciada, não comporta essa possibilidade, seria realmente uma combinação que violaria por completo a teoria de Luhmann querer supor isso. No entanto, é possível identificar que dentro de cada sistema funcional, o código específico de cada sistema vale para cada um dos sistemas funcionais como uma necessidade temporalizada. O código no momento dá o... Por que temporalizada? Não só para marcar uma diferença com a ideia de estruturas sociais cosmologicamente necessárias das sociedades pré-modernas, mas para enfatizar o caráter efetivamente temporalizado no mundo de produção dessas necessidades. A diferença entre licitude e ilicitude é uma necessidade temporalizada para o direito porque é impossível no momento da operação do direito observar essa diferença o próprio código do direito à distância. É necessário que esse código seja tratado quase como se fosse uma ontologia. Não é uma ontologia possível, a sociedade dispõe de posições que desontologizam todos os sistemas, mas na operação, ou seja, na vida prática dos sistemas funcionais existe um processo de naturalização. Ora, eu estou falando aqui de naturalização e não de crítica. Estou falando, portanto, dos limites da crítica. Então, em primeiro lugar, a sociedade funcionalmente diferenciada, com isso eu estabeleço os limites que ela impõe para a crítica. Não é possível uma crítica da sociedade funcionalmente diferenciada que não encontre na própria diferenciação funcional o seu limite. Em termos práticos, não é possível uma crítica consequente que seja uma comunicação crítica funcionalmente especializada de cada um dos sistemas funcionais que não precise prestar tributo para a diferença do código. Ou seja, uma comunicação política crítica naturaliza a ideia de soberania popular. Se nós pegarmos, por exemplo, cientistas políticos de esquerda que criticam e desconstroem nas suas teorias a ideia de soberania popular, como por exemplo Luiz Felipe Miguel, só para citar um dos nomes mais prominentes na ciência política brasileira hoje. Mas na hora que ele vai fazer uma comunicação crítica, a ideia de soberania popular, uma ficção do sistema político para fechar o sistema é tomada como referência obrigatória. do mesmo modo que no direito qualquer comunicação crítica, qualquer subversão das estruturas dos programas do sistema não, pelo menos até onde eu conheço, não conseguem vislumbrar e sequer desejam vislumbrar a superação da diferença entre licitude e ilícitos. com esse pano de fundo que representa a própria ideia de fronteira da sociedade não é possível não é possível estar fora da sociedade não é possível nenhuma comunicação fora da sociedade inclusive a comunicação crítica não é possível portanto nenhuma crítica social que rejeite a sociedade é impossível rejeitar a sociedade porque enquanto conjunto dos sistemas funcionais a sociedade é a própria fronteira de todas as comunicações realizadas e conectadas entre si mas também das comunicações possíveis que se colocam no horizonte a partir do que se realiza no presente portanto a crítica da sociedade qualquer projeto de transformação da sociedade como o Mangabeira Unger coloca é um projeto que trabalha nas fraturas nas estruturas internas dos sistemas da sociedade e não assumindo uma posição impossível fora dele dentro desses limites qual seria portanto o potencial de uma criticidade social de uma comunicação crítica na sociedade funcionalmente diferenciada ora está na própria diferença entre operação e estrutura que o Ruma muito bem desenvolve no sistema social de 1994 o primeiro elemento que possibilita isso como eu falei mais cedo as operações e o código enquanto o aquilo que constitui as operações do sistema funcionalmente diferenciado o código de uma metáfora ele é a matéria prima das operações o código lícito e lícito o código ter não ter o código imanente transcendente é a matéria prima poderíamos dizer assim da religião como ter não ter da economia essa matéria prima ela é necessária ela não é criticável não faz o menor sentido do ponto de vista de uma crítica social imanente aos sistemas funcionais criticar o direito criticar a economia criticar a política porque enquanto sistemas funcionais eles internalizam a própria crítica uma crítica do direito ela é internalizada e ela só tem conectividade comunicacional no sistema seja como teoria do direito seja como enfim uma argumentação que possa introduzir inovações mas ela é ela é interna e interna aos sistemas existe uma pluralidade de proposições estruturais e de desenvolvimentos estruturais possíveis mesmo que se possa corretamente dizer que o Luhmann não desenvolveu esse caráter plural e conflituoso das estruturas sistêmicas de um modo adequado nós encontramos em várias passagens do próprio Luhmann não só a premissa de que as estruturas são contingentes por exemplo ele define os códigos dos sistemas constituem a identidade do sistema aquilo que não pode variar se o código lícito e lícito acabar acabou o sistema jurídico mas os programas se alteram então você tem uma relação clara como eu falei o código necessário o programa contingente da perspectiva sistêmica e os programas o conceito de programa o Luhmann é um conceito guarda-chuva que ele decompõe em pelo menos dois tipos programas finalísticos de programas condicionais mas outras estruturas também como a pessoa e as próprias estruturas organizacionais podem ser tomadas como estruturas sociais que embora possam se estabilizar com níveis variados de sucesso são de uma perspectiva temporal de médio prazo instáveis e submetidas à crítica sem adotar nenhum caráter positivo sem atribuir à crítica um sentido positivo ou negativo do ponto de vista moral é factual a criticidade das estruturas internas dos sistemas dentro do próprio sistema portanto é objeto da sociologia assim como na nova na sociologia francesa recentemente Botansky e Thévenot propõem ao invés de uma sociologia crítica uma sociologia da crítica no sentido em que eu estou trabalhando aqui uma criticidade imanente dos sistemas sociais seria necessário seria mais correto falar de uma teoria sistêmica da crítica ao invés de uma teoria crítica do sistema nesse sentido que eu estou propondo aqui aonde é que essa teoria ganha concretude eu a meu ver ela ganha concretude em dois temas que ocuparam o Luma bastante não só o Luma mas o Brasil sobretudo nós brasileiros da periferia que nos ocupamos do Luma especialmente obviamente a recepção do Luma na sociologia jurídica que é o tema da corrupção sistêmica e o tema da inclusão e da exclusão que estão obviamente os dois temas então estão interrelacionados e quase que às vezes se confundem corrupção corrupção sistêmica embora seja um conceito utilizado para fazer um diagnóstico para observar os sistemas a partir da sociologia também também é um conceito é uma categoria semântica embora não necessariamente utilizada com esse termo agora nós vivemos o termo ter sido utilizado talvez o Moro tenha sido nos responsáveis popularizados de termos não sei se como o Luma define mas a ideia de corrupção sistêmica mesmo que não seja com esses termos a ideia de que você comprar o amor comprar o voto comprar o desempenho no esporte comprar a decisão jurídica para usar o dinheiro como grande corruptor universal isso aparece não da perspectiva teórica minha ou de qualquer um daqui mas da perspectiva interna de cada um dos sistemas como um problema moral como um problema que confronta fato e normatividade não a normatividade jurídica mas aquilo que eu levantaria como possibilidade de conceituar como normatividades internas a cada um dos sistemas funcionários aí eu já estou num terreno perigoso eu sei porque realmente Luma é muito claro e eu me debucei sobre isso embora não fosse exatamente o meu tema de doutorado mas a minha inserção na teoria crítica nos estudos anteriores sobre a escola de Frank sobretudo a crítica da sociologia burguesiana que é uma crítica da desigualdade me levaram sempre a procurar em Luma essa questão e especialmente nos últimos anos também a minha leitura de Axel Honneth e de um outro autor que também trabalha com o binômio diferenciação social e crítica assim como Honneth diferencia entre esferas sociais de reconhecimento para fazer uma teoria crítica o Michael Walser propõe a ideia de esferas da justiça e inclusive de igualdade complexa que realmente se complementa muito bem com a discussão lumaniana sobre uma sociedade de inclusão e de exclusão multidimensionais no capítulo as reflexões que Luma desenvolveu sobre o conceito sociológico de moral na sociedade da sociedade especialmente também na sociologia da moral o Luma foca na empreitada de estabelecer as premissas de uma diferenciação funcional que seria amoralizante ou seja a premissa de diferença uma das condições de possibilidade da condição de sistemas funcionais autônomos é que os sistemas sejam isentados tornados isentos de qualquer vinculação moral centralizadora como por exemplo no medievo como se propõe com ideias como sociedade civil consenso normativo consenso de valores toda a ideia de uma convergência intersistêmica do ponto de vista de normas e valores é recusada por Luma como algo inadmissível não é por esse caminho portanto que eu vou no entanto Luma discute embora não desenvolva antiga todas as consequências disso aquilo que ele mesmo denomina como a moral na moralidade o que seria isso a possibilidade dos sistemas e a liberdade sistêmica de operar com seu próprio código isso são palavras de Luma desculpa não trazer as citações aqui mas aproveito que na hora do texto eu vou trazer tudo mas eu lembro ele diz olha a própria diferenciação a própria moralidade dos sistemas funcionais adquirem caráter moral portanto comprar o desempenho no esporte comprar a decisão jurídica qualquer interferência externa no sistema é lido do ponto de vista moral pelo sistema como corrupção o sistema como indevida como indevida interferência como indevida estruturação externa nós podemos conceituar isso de diversos modos mas não sou eu primeiro a dizer isso o próprio Armin nasce aí em texto recente sobre teoria crítica dos sistemas diz isso Luma tem uma normatividade implícita na diferenciação funcional e é essa normatividade implícita que o faz tão sensível a problemas de corrupção sistêmica em primeiro lugar e em segundo lugar problemas de de inclusão assim como a corrupção sistêmica problemas de inclusão e de exclusão são criticáveis e são objetos de comunicações críticas no direito na política na economia no sistema de ensino de saúde a partir de premissas normativas da própria sociedade de funcionamento diferenciada Luma nomeia isso a semântica da inclusão universal que não está necessariamente localizada no sistema aí é uma questão mais nebulosa até do que a questão da corrupção sistêmica porque Luma na discussão sobre inclusão ele acaba associando e vinculando essa semântica da inclusão universal ao tema da cidadania um outro autor que poderia talvez estar aqui também discutindo conosco o Pablo Holmes desenvolveu na sua tese de doutorado uma espécie de leitura habermasiana de Luma segundo a qual o sistema político seria o grande responsável por permitir a observação de estruturas sociais como sendo estruturas contingentes de modo que a democracia seria a condição sine qua non de qualquer criticidade social eu não iria tão longe em superestimar democracia embora certamente a possibilidade de uma desconstrução na esfera política de qualquer descrição totalizadora da sociedade seja uma precondição se num regime totalitário você não pode desconstruir uma visão por exemplo científica pensemos no stalinismo tem uma fusão entre ciência e descrição da sociedade uma determinada descrição da sociedade se estabelece como a descrição e isso pelo sistema político o argumento de Holmes é que sem democracia não é possível crítica eu relativizo isso mas no entanto acolho a ideia de que realmente o sistema político e talvez o sistema junto com ele eu diria o sistema do direito eles podem ser talvez caracterizados como dotados de uma maior capacidade de irritar a sociedade levando outros sistemas funcionais a desenvolver internamente comunicações críticas ou seja na medida em que o direito por exemplo internaliza expectativas sociais transformando em expectativas normativas asseguradas contra praticamente ele permite com que o sistema de saúde com que o sistema de educação desenvolva internamente a sua própria criticidade não é portanto uma tese fechada que eu trago aqui mas é uma leitura da relação entre crítica criticidade social comunicação crítica não como tarefa de teoria crítica mas como prática social como forma de comunicação uma das formas de comunicação dentro dos sistemas conceito de diferenciação funcional e o conceito de uma moralidade de uma normatividade funcionalmente diferenciada essa última perna do meu argumento é certamente a mais problemática mas com isso eu passei um pouquinho do tempo com isso eu encerro a minha fala espero ter sido tão confuso a ponto de a gente pelo menos poder continuar a conversa obrigado pela atenção de todos não havia absolutamente nada de confuso mas havia muita coisa de instigante de qualquer modo nós vamos fazer adotar a seguinte sistemática falou o professor Lutra em seguida fala o professor Amato e aí ao final nós abrimos para um período de debate de discussão então eu peço que vocês façam as anotações tenham aí as perguntas em mente depois nós retomamos a fala do professor Lutra e vamos abrir o debate também para aquilo que